Todo mundo morre, eu só dou um empurrãozinho Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alesis e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico Bora falar de uma campeã com uma das lores mais da hora, porque ela é o reflexo do que Noxus causou em Ionia Mas antes eu quero falar de uma vontade que eu sempre tive, que era de ter uma loja especializada em League of Legends Então eu tenho o orgulho de anunciar a Fenda do Invocador Fenda do quê? Do Invocador O que é do Invocador? Fenda Fenda, what the fuck? Sim, Fenda do Invocador é a minha loja online de camisetas e canecas temáticas de League of Legends Com estampas exclusivas de campeões Olha essa do Thresh, mano, que foda E essa da Sona, linda demais Foram ilustradores selecionados cuidadosamente por mim Pra que ele tenha tanto apreço por League of Legends quanto eu mesmo tenho Então acessa o link aí na descrição do vídeo e usa o cupom UNIVERSOLÚDICO Pra você ganhar 5% de desconto em todas as compras da loja É um apoio e uma troca da hora de quem ama LOLzinho como eu pra alguém que ama LOLzinho como você Agora sim, história da Akali Jomentete explicada Sim, esse é o nome completo da Akali A ex-punho das sombras e a atual assassina renegada Já deixa o seu like bem esfumaçado e bora A Ordem Kinko é um antigo clã de guardiões que busca manter o sagrado equilíbrio material e espiritual de Ionia Mediando os conflitos entre eles E quando é necessário, agindo através da força Nascida no meio disso, tava a Akali Que futuramente seria conhecida como Punho das Sombras Ela é filha da Men Jomentete e do pai Tano Eles criaram a sua menina dentro da Ordem Kinko Sob a liderança tensiosa do Grande Mestre Kushu O Olho do Crepúsculo, pai biológico do Shane e pai adotivo do Zed Toda vez que os pais da Akali precisavam se ausentar por alguma questão do clã Outros membros da Ordem atuavam como família substituta da Akali O Kinin, o coração da tempestade, ele passou muito tempo com a menina ensinando suas técnicas de shuriken Salentando muito a velocidade e a agilidade do lugar da força Alvos grandes são os melhores Alvos maiores são mais fáceis Agilidade é força A Akali era uma criança precoce e que absorvia o conhecimento muito rapidamente Era muito claro pra todos os membros da Ordem Kinko Que ela seguiria o caminho trilhado pelos seus pais Aprendi a matar quando aprendi a andar A expectativa é que a Akali e o Shane seriam a nova geração da Ordem Kinko Pra manter o equilíbrio de Ionia Com o Shane sucedendo o Mestre Kushu E a Akali sucedendo a sua mãe como o punho das sombras Minha mãe era o punho das sombras Mas comigo será diferente Mas muitas vezes o equilíbrio é algo difícil de se conquistar E em um momento a Ordem se viu dividida Acontece que um acólito rebelde chamado Zed Ex-discípulo e filho do Mestre Kushu Ele tinha ido embora da Ordem depois de um longo e sacrificante evento Envolvendo o Kushu, o Shane e o serial killer psicopata, Jin Esse evento eu conto no vídeo da história explicada do Zed Mas resumindo aqui O Kushu foi solicitado pra investigar uma série de assassinatos que estava acontecendo numa região Ele foi escondido com os filhos e discípulos Shane e Zed investigar E essa investigação demorou quatro anos Até eles encontrarem o assassino Kada Jin Que se escondia como contra regra de teatro Pelo número absurdo de mortes de inocentes causado pelo Jin O Zed tinha convicção de que o mais equilibrado a se fazer Era sacrificar o Jin Porém o Mestre Kushu achou melhor poupar a vida do serial killer E só prender ele Seu pai era um homem piedoso Apenas seu fracasso será lembrado Isso revoltou demais o Zed Que começou a desobedecer ao Mestre E perdeu o respeito pelo pai Ele acabou adentrando em templos proibidos pelo Kushu E encontrou uma caixa preta Que tinha a magia das sombras presa dentro dela Essa combinação de todo o rancor e vingança e magia negra Terminou por corromper e transformar o Zed No Mestre das Sombras que a gente conhece hoje Então depois de um tempo em que ele tinha ido embora do clã Ele retornou ao templo da Ordem Kinko E iniciou uma batalha violenta com o Mestre Kushu E destronou o Mestre com o golpe sangrento Ele segue um mestre errado Com isso o Zed ocupou o templo Kinko Com os seus novos discípulos das sombras E a Ordem Kinko foi desmembrada Com a jovem Akali se refugiando nas montanhas ao leste Junto com a sua mãe Main, Shen, Kinnin e um grupo de acólitos Infelizmente o pai Tano não acompanhou eles nessa fuga Hora de fazer o que tem que ser feito A transformação do Zed da Ordem Kinko na impiedosa Ordem das Sombras estava quase completa Mas o novo Olho do Crepúsculo, Shen, pretendia reconstruir o que tinha sido perdido Então o grupo refugiado nas montanhas do leste se focaram nas três filosofias principais dos Kinko A imparcialidade pura através de observar as estrelas A passagem do julgamento através de percorrer o Sol E a eliminação do desequilíbrio através de podar a árvore E agora o grupo em um número pequeno A Ordem Kinko treinava neófitos arduamente Para aumentar o número de guerreiros mais uma vez Quando a Akali atingiu os seus 14 anos Ela entrou formalmente no treinamento dos Kinko Ela estava determinada a assumir a posição da sua mãe como a nova Punho das Sombras Ela era uma lutadora prodigiosa e dominava o Kama e a Kunai Uma foice de mão e uma adaga de arremesso E embora que ela não tivesse as habilidades mágicas de muitos dos seus companheiros A Akali mostrou que ela era digna do título de Punho das Sombras A tempo de permitir que a sua mãe renunciasse da posição da Ordem E ficasse só na função de orientar os guerreiros mais jovens Que eram admitidos no clã Kinko Kama ou Kunai? Depende do dia Mas a alma da Akali estava aflita E os seus olhos estavam abertos Acontece que teve o evento da invasão de Noxus em Ionia Vou matar todos os noxianos O clã Kinko e a Ordem das Sombras Entraram numa trégua durante esse período Até porque o assassino Jin foi solto O trabalho de quatro anos do Mestre Kushu foi em vão Então até eles reequilibrarem tudo em Ionia Os dois clãs teriam uma trégua A única regra que faz sentido é não deixar seus inimigos fugirem Só que Ionia estava sofrendo demais Não existia mais equilíbrio E a Akali sentia isso mais do que qualquer um Ela se perguntava se eles realmente estavam cumprindo com o propósito do clã Ela lembrava pro Shen a todo instante Que a filosofia de podar a árvore Significava eliminar todos aqueles que eram uma ameaça ao equilíbrio sagrado Mas o Shen sempre encorajava o autocontrole E ele estava impedindo ela de matar Estava impedindo ela de cumprir a sua função de punho das sombras O crepúsculo fecha seus olhos Então a Akali se rebelou contra o Shen e os princípios da Ordem Kinko Chega de regras Se nada eles fariam por essa guerra Ela faria alguma coisa sozinha E acabou com os inimigos de Ionia a sua própria maneira Não é pela matança É pela causa Dane-se o equilíbrio Um dia na frente de todos os guerreiros da Ordem Ela declarou a impotência dos Kinko A filosofia sobre equilíbrio espiritual e paciência já não serviam mais pra nada Os métodos antigos já não funcionam mais Ionianos continuavam a morrer no plano material E esse era o reino em que a Akali defenderia Ela foi treinada pra ser uma assassina E ela seguiria esse propósito Ninguém me diz o que fazer Não mais A Akali não precisava mais da Ordem Kinko pra lutar por Ionia Os Kinkou não conseguiram me domar Hoje eu faço o que eles não fizeram E o Shen deixou ela partir sem questionar Ele sabia que esse era um caminho que ela tinha que trilhar sozinha Chega de meditações e de mestres Eu vou traçar meu próprio caminho Talvez um dia até essa estrada trouxesse ela de volta às origens do clã Kinko Mas isso caberia somente a Akali decidir Sou mestre de mim mesma Do jeito que eu gosto Numa dessas missões trilhada sozinha Ela se refugiou em Ueli Uma vila litorânea que é tão bem escondida pelas propriedades místicas de Ionia A ponto de não ser encontrada dos mapas A princípio não tinha como Noxus chegar lá Nessa vila a Akali conheceu o refugiado Boli Um vastaia tatuador que teve sua língua arrancada por soldados noxianos Foi o Boli quem fez as tatuagens no corpo da Akali Um dia enquanto ela estava na taverna do Boli fazendo mais tatuagens Chegou um homem acompanhado por três guardas com trajes de guerra Ela logo reconheceu de que se tratava do alto conselheiro da província de Púbal Uma região não muito longe de onde a ordem Kinko tinha se refugiado Mas assim como muitos outros líderes esse conselheiro vendeu o seu próprio povo Para os invasores de Noxus em troca de ouro e refúgio E por causa dessa traição do conselheiro com os cidadãos ionianos A Akali se viu no dever de realizar a sua vingança Faremos do meu jeito, rápido e mortal Claro que ela podia esperar para pegar ele fora dali Mas ela preferiu agir motivada pela ocasião Ela queria que o conselheiro morresse ali mesmo, na frente de mais pessoas Para que todos testemunhassem que nenhum traidor estaria livre de punição Ações tem consequências Além disso, seguindo a filosofia de equilíbrio e paz Ela queria que a morte fosse tão rápida A ponto de dar uma sensação de alívio antes do fim Eu faço os problemas sumirem Então a Akali se aproximou silenciosamente para não alarmar os guardas do conselheiro Mas mesmo assim eles perceberam a presença dela E quando eles iam sacar suas armas A Akali instantaneamente dispara uma espessa cortina de fumaça por toda a taverna Podem até me ver Não podem me deter mesmo? Todo o ambiente fica escuro E só o que se escuta é o som das conais voando por todo lado Perfurando a carne e as paredes Tantos inimigos Tantas facas para fincar A fumaça se dissipa Todos os guardas estão mortos E a Akali enxerga o conselheiro sangrando no chão Com seus olhos observando de um lado para outro toda aquela cena da taverna E se perguntando o que tinha acontecido E então ele morre A Akali se aproxima do corpo do conselheiro recém assassinado E diz Dá para ver a paz no seu rosto Você morreu, eu vivi Viu só? Equilíbrio Galera era isso, para quem quiser apoiar o canal além do seu like, comentário e inscrição que são o mais importante de tudo né Também você pode se tornar membro do clube de canais aqui do youtube ou padrinho ou madrinha do universo lúdico através do Padrim Também para ficar uma troca legal Você pode comprar camisetas com ilustrações exclusivas da loja do universo lúdico A fenda do invocador Olha essa do trash, mano Que linda demais, cê é louco Bom, eu fico por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo Um abraço E até a próxima E aí